O que os senhores estão fazendo muito bem e às vezes estão pecando um pouco pelo excesso é fechar a rodovia. Não existe rodovia fechada. Se alguém viu no jornal ainda agora, Temer vai chamar as forças federais para desobstruir as rodovias. Qual rodovia que está obstruída? Aqui não. Eu posso chegar aqui e tirar o senhor ali do posto de gasolina? Não. Cadê o corintiano? Cadê o corintiano? Não perde o foco aqui. Finaliza aí pra mim, por favor. Vira o coper aí. Prenderam o policial. Prenderam ele? Prenderam ele. Tirou foto na minha moto. Não perdeu nada. É o seguinte, antes de ser policial, vocês estão vendo carros aqui que passam aqui apalhando os jogadores. Carros que estão buzinando. Pessoal, uma pista, por favor. Vamos lá, uma pista, uma pista. Por favor, por favor. Uma pista. Vamos montar. Vamos apertar aí. A combinação aqui do Vale aqui está apoiando a gente. Senhor, eu peço. Fique bem informado sobre o que acontece em Holanda e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.